Não, e nesse dia aconteceu assim, o coreógrafo do Michael, ele já tinha vindo, a gente já tinha tido uma relação, ele já tinha feito toda a direção de palco e dividido com a gente um monte de segredos mesmo, né? De como o Michael buscava, o Michael tinha uma forma muito peculiar de trabalhar tudo. Tudo pro Michael tinha uma explicação, tipo assim, Smooth Criminal, Smooth Criminal é uma música de gangsters. E aí o Michael, eu não imaginava isso, o Michael queria que todos os bailarinos tivessem um personagem. Então ele falava assim, olha, vocês todos estão nos anos 20. O Criminal é aquele que ele fica inclinadaço, assim, né? A gente faz isso ao vivo. É mesmo? Aí tipo assim, ele falava assim, olha, são anos 20, vocês não podem beber em público, fumar em público, beijar em público, dançar em público. Vocês se encontram nesse ambiente pra isso. Mas vocês precisam ser alguém. Vocês não podem ser só um corpo dançando. Então é muito legal quando você tem esse exercício, porque o corpo começa a se comportar de outra forma. E aí essa birra o Michael tinha com tudo. Todas as músicas tinham um porquê. E aí ele veio, fez esse ajustezinho e pra gente foi incrível. E aí ele começou a falar pra equipe do Michael. Cara, eu fui pro Brasil, tem um show assim, vocês precisam ver, não sei o quê. E aí durante um tempo uma galera falava, não, 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 nem, que coisa, nem quero saber. Aí um dia a guitarrista falou, deixa eu ver esse negócio. Caraca, eu quero participar. Aí a guitarrista, é, aí a guitarrista veio, participou com a gente. Caramba. E fez, fez o show com a gente. Aí depois, ah, o diretor musical era um dos back, um co-diretor musical era um dos back vocals. Trabalhou com o Michael 25 anos. E esse cara, não, 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 não. Aí um dia, tá, deixa eu ver esse negócio. Aí falaram, pô, ele vai vir fazer aqui nos Estados Unidos, a gente vai fazer. Tá, vai. Então esse show, que foi o nosso primeiro, estavam os três participando com a gente no palco. Caraca, moleque. E foi a primeira vez que os três se reuniram desde 99. Então eu ficava, tipo, no camarim, eles, cara, era ridículo. Porque no camarim eles estavam conversando e eles não se viam há muitos anos. Então eles ficavam assim, lembra tal dia, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ficava assim, aí falava, meu, aí puxei o celular. Aí eles começavam a lembrar a história, ficavam, caralho, caralho. Aí eu falava, eu vou esquecer, é muita história, eu comecei a fazer anotação. Estava mais rápido que eu conseguia, meu Deus. Aí eles falavam o negócio, eu falava, como é que é? É, não sei o quê. O outro lembrava, eu ficava, puta merda. Tipo, guardando informação. E aí, tipo, cara, só que eles são muito gente boa, sabe? Tipo, eles dividem histórias, bastidores, eles dividem tudo, assim. Caraca. E aí foi nessa viagem que o co-diretor musical do Michael, ele falou, cara, é outra coisa. Eu imaginava outra coisa. Aí ele falou, ó, pode fechar um estúdio, que a gente vai se trancar lá e eu vou fazer um pente-filho em todas as músicas. Então, pô, foi incrível, porque aí a gente pegou, veio pra cá, voltamos pra cá, ele veio, a gente ficou num estúdio, tipo, nem sei quantas horas a gente ficou. E aí tocamos tudo que a gente toca, e aí ele ia lá, ó, isso, poxa, isso daqui, o Michael gostava que, tipo, sei lá, sabe Humanity? Ele gostava assim. Ah, não, tal coisa, não toca assim. O Michael, puxa, vocês viram em tal lugar, né? Porque o cara sabe tudo. É, a gente achou, não, não, ele não gostava. Ele pode perceber que o tal lugar é assim. Ah, então, cara, foi incrível isso daí, porque aí você bota a música, né? O show, ele é muito visual, mas aí você bota a parte do som também no lugar certo. Caraca, velho. Que demais. Nossa, velho, mas então, caramba, e lá, foi lotado lá no estúdio? Foi, porque eu tava com medo, cara, nossa, eu tava com medo, mas eu tremia de medo. Não esgotamos, né? Não esgotamos nenhum show lá, mas também não fizemos feio, não. Você ia pra terra do cara, velho. Não, e o mais legal foi que desde então, todo ano a gente volta. Então a gente voltou ano passado, esse ano a gente vai voltar. Sempre na Times Square? Não, é engraçado, porque a gente fez Nova York, fez Los Angeles, a gente fez o Teatro Wiltern, que é tipo, é um dos teatros mais antigos de Los Angeles, todo mundo já passou lá. Os Jackson 5 passaram por lá, Bruno Mars passou lá, Madonna passou lá. Toda hora alguém grande, tá? E aí, pô, a gente tava lá. Foi um bagulho muito fora do normal. E aí, a gente, das outras vezes chamaram foram diferente. Agora a gente vai fazer uma temporada num cassino em Atlantic City. A gente vai fazer oito shows lá. E aí, tipo, é isso, né? De pouco em pouco. A gente fez Europa já, República Tcheca, Portugal. A gente fez Malásia, Singapura. Caramba. Dubai. Ele é um ícone no mundo inteiro, né? Quando a gente fez Dubai, aconteceu um negócio muito doido. O que a gente fez Dubai, aí tinha alguém que tava lá e mandou, filmou assim, mandou pra uma galera do Catar. E aí, a galera do Catar entrou em contato. Aí, a FIFA entrou em contato com a gente, que eu achava que era um trote. Quando a Priscila falou, eu falei, Priscila, nem... Eu falei, não responde que vão clonar... Tipo, porra, você recebe um bagulho da FIFA e fala, não responde, não abre nada. Você é cara picuíba, a gente tá... Não, Priscila falando pra mim. Não tem essa porra da FIFA. Priscila falou, entrou um negócio aqui, a FIFA. Eu falei, meu, nem abre. Não abre, porque vão clonar teu WhatsApp. Eu falava, bicho, se abre o bagulho da FIFA, na mesma hora teu Instagram vai cair, né? Não abre essa merda. E não, era a FIFA mesmo convidando a gente. A gente foi contratado, a gente foi na Copa do Catar. A gente fez o primeiro show do FIFA FanFest pra 40 mil pessoas do mundo todo. E aí, tipo, incrível, porque todo lugar que eu vou, eu falo, galera, isso aqui é tudo brasileiro. Aqui é BR, vocês não estão ligados, tá? E aí, o pessoal, ah, Brasil. E aí, tipo, lá, eu nunca tinha tido essa experiência. 40 mil pessoas e o mundo inteiro. Pô, bandeira que eu nem sei de onde é, porque eu reconheci essas alunas, assim. E você falou que a galera que era da equipe dele e tal, tem essa relação com você. E a família, alguma vez já viu alguma coisa? Não, a família já viu, eu já troquei mensagem, já conversei. Porque durante a pandemia a gente fez uma live, aquelas lives, né, que rolaram. E aí um dos sobrinhos mandou, o sobrinho que, na verdade, na falta da mãe é quem vai assumir tudo. Ele mandou um vídeo e tal, pô. E aí, Rodrigo, como é que tá? Os fãs do Michael do Brasil, um beijo pra vocês. Já pude falar com os irmãos também. Mas a família, eles são muito... Os filhos. Muito reservados. Os filhos eu nunca consegui falar. Eles são bem reservados. Não, mas a família toda é bem reservada. Porque, assim, eu até entendo, sabe? Porque... Não, é. A vida deles sempre faltou. Tipo, eu imagino que deva ter... Cover, cantor do mundo inteiro que deva falar, pô, vai no meu show. Então eles não querem dar, sabe assim? Eles são muito legais aqui e tal. Sem contar a encheção de saco, que até hoje vai... Pro resto da vida deles vão falar da vida pessoal do pai deles e tal. Não, toda vez. E é um negócio que não vai... Nunca vai acabar isso daí. Nunca, porque vende, né? É. Então, eu entendo o lado deles serem bem reservados enquanto eles... Mas eu achei uma coisa muito bonita, né? Isso aí que você tá falando, porque assim, muito bacana. Porque, na verdade, você quebra um pouco, né? O que a gente vê... Você traz o Michael Jackson pra pessoa artista, né? Essa sua relação com os caras que ficavam do lado dele. Quer dizer, é quase o Michael Jackson fazendo uma visita pra vocês mesmo. Não, é incrível, porque os caras dividem curiosidades, histórias que eu... E a galera aqui, né, mano? Galera simples, né? Não é a galera... Nós somos, não sei o que. E os caras ganharam uma puta grana também, né? Ganharam e assim... É muito doido. Porque você pega o coreógrafo do Michael... Cara, o coreógrafo... Ele foi, ele entrou como um bailarino, aí ele virou dance captain e aí virou coreógrafo. E aí, enquanto ele... Desculpa, o que é dance captain? Dance captain é o seguinte, tipo... Você tem um coreógrafo e ele coreografa um show. E ele não necessariamente vai viajar com a equipe. Então ele nomeia alguém pra ser o capitão ali e coordenar na falta dele. Ah, é o capitão do time. É, então ele começou como um bailarino, virou dance captain, virou coreógrafo. E entre uma coreografia e outra do Michael, ele coreografou Diana Ross, Jenny Jackson, Rick Martin, Beyoncé. Ele trabalhou... Cara, ele tem cinco VMAs. É o Quincy Jones da coreografia. Não, eu sempre brinco que eu... Porque assim, o pessoal fala que... Caralho. É a era de ouro, né? Dos shows, né? Porque, pô, você tinha Madonna, você tinha Michael. Você tinha George Michael, ele também coreografou George Michael. Então, cara, ele coreografou que eu nunca entendi muito. E ele falou que era a pessoa mais difícil de coreografar. Ele falou que é uma das pessoas mais amorosas, mas mais difícil de coreografar, que é o Mick Jagger. Eu falei, Mick Jagger? Eu não sabia que o Mick Jagger era coreografado. Ele falou que não era. Eles tentam. Porque ele falou que os Rolling Stones, eles criam aqueles momentos no show. E era um show, acho que era o Voodoo Lounge. Então, tinha uns negócios infláveis e uns fogos e tal. Então, tipo, a coreografia era meio que, olha, esteja aqui nesse momento. Caralho. Ele falou que era difícil. Ele tava lá. É, mas falou que ele era um querido, cara. E aí, tipo, esse cara faz isso. Aí você vai falar com o co-diretor musical. Aí o co-diretor musical, ele vem, conversa com você. Aí ele vai, te conta história, te ensina. Aí, olha, isso aqui e tal. Aí você pai que fala, pô, entre o show do Mike e o outro. Cara, aí você vai ver a lista do cara. Sabe, aonde o nome do cara tá. Tipo, o cara dirigiu vocalmente discos de Whitney Houston. Dirigiu discos do Babyface. Tava até pouco tempo atrás no estúdio com o Michael Bublé. Sabe o Curtindo a Vida Doidado? Sei. Pô, isso daí é um negócio que todo dia a equipe vê ele, pede pra ele fazer. Ele é o dono da voz do Oh Yeah. Sabe, aquele... Sei. Então, cara, aí você fala, meu, e é igual você falou. É uma galera que, pô, eles são grandes. Eles são humildes, assim, sabe? Dividem histórias. Você fala, pô, é um outro tipo. Você aprende duas vezes, né? Você aprende com o que ele vai dividir com você. E aprende da pessoa. Você fala, cara... Você fala assim, não precisa. Você fala, realmente... Não precisa desse... Quem se garante não precisa que chegar... E é engraçado, me parece que o Michael Jackson também aceitava, né? Então, as orientações dessa galera... Não, aceitava muito, aceitava muito. Porque, na verdade, ele é um exílio criador, né, cara? Ele é um exílio criador. Mas ele era bem técnico, né? Então, acho que... Ele era, mas... Mas ele sabia quem tava vendo de fora e ele devia aceitar e... Mas ele era muito técnico. Ele queria muito, tipo assim... Ele queria muito ver aquilo que ele tinha em mente. Mas se via um coreógrafo e falava... Pô, o Michael... E apresentasse pra ele alguma questão que pudesse... Ele levava em consideração. Tanto que eles falam que, assim... O Michael nunca foi um artista do tipo... No palco, pegar e falar... Ó, vou mudar o tom aqui da música. Era um negócio que, tipo... Ele tinha um cuidado de chegar e falar... Antes, falar... Pô, galera, hoje eu acho que eu vou... Sabe? Ele nunca... Nunca era no susto as coisas. Ele sempre tinha esse cuidado da galera se preparar. E tal. Porque, né... O que ele fazia... O que ele fazia antes... Era mais difícil ainda antes, né? Porque hoje você tem muita tecnologia, né? Nossa! Hoje... O que ele fazia antes com um negócio desse tamanho... Você faz com um negócio desse. Imagina o que foi o clipe do Thriller, cara. E os shows também. A galera fala que... Fazer os shows não era tenso. Ensaiar era. É, né? Eles falam que... Os ensaios eram tensos, cansativos... O Michael tinha uma pira que é assim... Tinha uma fase do ensaio que todo mundo podia errar porque tava aprendendo. E à medida que ia acabando, ele falava... Você já sabe o que você tem que fazer? E aí se a pessoa falasse... Sei. Então tá bom. Você já sabe. A hora que todo mundo sabia, ele falava... Então agora a gente vai ensaiar. Quem errar... De onde for, a gente volta do início. Então eles falaram que às vezes eles estavam na penúltima música do show e tinha que voltar pro início. E aí tipo, era um negócio... E ele não errava. Então, o pessoal fala que ele não errava. E aí eles falam que você vê a dedicação do cara, o foco do cara nesse nível. Aí eles falam... Todo mundo da equipe fala... Não, a gente tinha que dar mais. Porque o cara... O cara tava ali e ele... O foco dele era muito forte, sabe? Então eles falavam que a gente tinha que manter o mesmo nível. Até porque eles falam, né? Tipo, o que se pagava naquela época pra fazer uma turnê de um artista como o Michael... Eles falam que comparado ao que se ganha hoje um artista... Um músico de um artista de primeira linha... Ele era tipo três, quatro vezes. Caramba. Então ele pagava bem pra caraca. Pagava. E ninguém tinha horário também. Tipo, duas da manhã ele queria uma reunião. Durante a turnê tinha que ter reunião. Tinha que ter. Tinha que ter.